Música Está prestes a acontecer mais uma edição da única gala que premeia o que de melhor se faz na televisão portuguesa. São os únicos prêmios que distinguem o que de melhor se faz na televisão portuguesa. A contagem decrescente para a cerimônia dos troféus de televisão 2018 já começou e, este ano, o palco da reunião de jurados aconteceu no edifício do grupo Impala, em Sintra. Nove representantes das diferentes estações e operadoras marcaram presença neste encontro para escolherem os melhores entre os melhores do pequeno ecrã português. Foram cerca de 5 horas de, abre aspas, B, I, S, C, U, S, S, A, com trema, O, fecha aspas, de boa disposição e de muitas conclusões. Os 5 nomeados de cada uma das 24 categorias foram escolhidos por cada jurado de forma interativa, através de uma aplicação que permitiu uma maior rapidez na execução do objetivo pretendido. Apesar da prontidão na escolha dos nomeados, houve, claro, tempo para recuperar energias no almoço preparado pelo serviço de catering, B, B, By Design, que fez as delícias do painel de jurados. E se até aqui fizemos mistério em relação ao júri, aqui fica a lista dos que contribuíram para a escolha dos 120 nomeados que estarão a votos muito em breve. E já sabe, as grandes decisões estão nas suas mãos. Aida Pinto, subdiretora de Programação de Antena Igreja da SIC. Helena Forjais, diretora comunicação e corporativa do Grupo Media Capital, TV. Isabel Rodrigues, diretora de Marketing e da CMTV. Nuno Vaz, responsável, conteúdos da RTP. Paula Rodrigues, diretora-geral de Publicações do Grupo Impala. Sara Brito, gestão de conteúdos da NUS. Sofia Santos, gestão de parceiros e conteúdos TV da Vodafone. Tiago Silva Lopes, contentian de TV Product, diretor da NUS. Vitor Crisóstomo, diretor da revista TV Sete Dias. Melhor Telenovela. Ator Principal. Atriz Principal. Ator Elenco. Atriz Elenco. Melhor Música de Genérico. Melhor Série. Melhor Ator de Série. Melhor Atriz de Série. Melhor Rumorista. Melhor Programa de Entretenimento. Melhor Talk Show. Melhor Apresentador. Melhor Apresentadora. Melhor Programa de Informação. Melhor Jornalista Apresentador. Melhor Jornalista Apresentadora. Melhor Reportagem Documentário. Melhor Jornalista Repórter. Melhor Comentador. Melhor Programa de Informação Cultural. Melhor Programa Desportivo. Melhor Programa Social. Prémio Revelação. Em 2017, a emoção marcou a gala dos troféus de televisão. Do glamour na passadeira vermelha a paixão e intensidade dos discursos, a gala que distingue os melhores do pequeno ecrã foi um dos momentos altos da vida social portuguesa. Melhor Spoken. Melhor Paradigma. Mal collar na tenga baixa coisa e intensidade dos discursos. Melhor Secretariado. Melhor dos discursos, Melhor. Melhor Nov... Melhor. Melhor setbackijos,